E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é com uma pessoa bem legal aqui, minha amiga Debinha, vem fazer um desafio aqui comigo, o desafio das palavras. Pra quem não sabe o desafio da palavra, é aquele simples que eu tenho que falar a palavra, ela outra, eu outra, ela outra. Quem errar, leva uma chinelada ou então come um pedaço de gengibre. Se eu já tiver comido o gengibre, eu levo uma chinelada, se não... Não sei o que é que não vai não, porque eu me empolguei todo dia. Mas vai, vamos começar. Produção, o que é primeiro? Co. Primeiro é co. Quem começa? Pau, impa. Pá. Eu falei pá primeiro. Impa. Vai, do remédio já. Impa pá, impa pá, impa pá, impa pá, impa. Quem começa? Amarelo. Azul. Beijo. Roxo. Preto. Azul. Porra! Ai, eu vi! Chinelada. A levante do chão. Eu quero chinelada. Ela deu com pena e pensou, mas é pena. Tu tá com pena, não vou ter pena não. É o que agora? Co ainda? Animal. Animal. Animal, eu começo. Girafa. Cachorro. Baleia. Um. Gato. Piriquito. Passarinho. Papagalho. Cachorro. Cachorro. Fala. Fala. Fala que não cobra duas vezes. E aí? Isso aqui, lógico. Hum. A próxima vez. É uma dentada, viu? Com gosto. Eu sei. Martiga. Martiga. Vai. Vai. Agora. Objeto. Objeto. Objeto, vai. Lápis. Ferro. Fogão. Celular. Panela. Cadeira. Mesa. Bicho. É... Acabou o tempo. Chinelada. Chinelada. Óbvia! Ei, não é aquela chinela da corofino? E aí, vai querer na perna? É. Paralheira! Caraca. 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 Aparelha. Caraca. Ai, Thiago. Caraca. 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 Agora é o que, Patrícia? Cidade. O que? Cidade. Eu começo, vai, vai. Vai. Fortaleza. Paraíba Rio de Janeiro São Paulo Terezina Recife Salvador Bahia Mato Grosso Rio Grande do Sul Pai dele apanhar e comer as duas Que era cidade, não era estado não Errou As duas come Ei Larissa, pedaço maior Mas tu levou a chinelada animal Pai 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 Vai, mais uma Cantora Vai, tu com mais Lá, Santana Você é burro, cara Que loucura Não, mulher Na bunda Vira a bunda Quem manda tu dar o azar Empina o rabo, minha filha Vai, Lago Atriz Atriz Você vai ter que estar de novo É doido Eu Calda Raia Zalangueira Cristiano Pelagio Ai, meu pai Acabou Acabou Cristiano Pelagio Pode comer Rapariga Não sabe Meu é chinelada Tanto como Ei, a Débora tá cansada A Larissa também Ainda cuspiu Ela engoliu Pode comer Será eu que tô a te dar chinelada Tu quer comer Não, tu me dá chinelada E tu que como É burra Se tu acabou de levar chinelada Olha o pedaço que ela come E tu que cuspiu o pé Sai desse lado Que tá tudo É pau e pedra Que essa aí come Pelo amor de Deus Vai Vai Cagou Errar Vai Comer E apanhar Time Botafogo Flamengo Corinthians Vasco Fortaleza Já dá Real É É Real É Madrid Corinthians Já falei Foi, eu falei Real 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 Eu tô de tombo! Engenharada! Ai, caceta, puta medo! Olha aqui, ó! Calma, dá os olhos que agora eu não vou perdoar, não! Não, é bom! Aqui é a tardeira, aí! Ai, vai ficar uma bolha de sangue! Olha o que tem! Não, ó! Dá logo que esse é! E essa capada no meio do fundo? Tem que beber o ovo! Esqueci de dizer que no final bebe o ovo! É! Oi, oi! Estoura na cabeça! Bora, minha filha, vira a bunda! Na outra perna, que é pra marcar a bunda! Eita! Agora ela vai ficar aí com o rabão, viu? Acelulite! 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 Agora o ovo! Não, é treinoso não! Ovo! Acelulite! Acelulite! Tá aparecendo o ovo! Vai! Deixa o meu pecar! Dom, Dom, Dom! Ei galera, eu só achei essa mulher! Segura aqui pra mim! Hum, essa até vai vomitar! Ela vai derrubar no chão que ela é burra! Palmeirinha! Hummm, delícia! Bora, Debra! Não bora não, vai! Já escolhi o campeão! Galo! Eita! 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 Como todo mundo sabe, eu fui a campeã! Chupa, Debra! Chupa, chupa! É isso aí galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui só pra frescar mesmo! É! É isso aí! Eu espero que vocês tenham gostado! Curta esse vídeo! Se não é inscrito no meu canal! Se inscreva no meu canal! A Debinha vai criar o canal! E eu vou estar deixando na descrição desse vídeo! Quero logo que... É... Agradecer os 200 inscritos! E hoje tá fazendo um mês de canal! Uuuu! Ô produção! Saúde! Viu? Beijo e até o próximo vídeo! A Debinha quer mandar um beijo! Beijo! Tchau! Beijo o Yuri! Beijo a galera do meu Face! Beijo! E falou galera! Beijo pra galera aí do meu Face! Tchau! 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 Tchau!